Fala galera, eu sou o Fabiano Bandeira e aqui no meu canal muito Botafogo de futebol e regatas. O Glorioso está classificado para a quarta fase da Copa do Brasil. É isso, jogo de muitos erros, mas com a vitória no final e o Botafogo fez 2x1 no Paraná, lá no sul do Brasil. Chego agora com as primeiras impressões a respeito do que foi a partida e amanhã tem aquela análise detalhada, aprofundada e também amanhã na parte da noite tem live aqui no canal Fabiano Bandeira. Deixe o seu like, isso é muito importante. Se inscreva no canal, traga outros inscritos, ative o sininho para receber as notificações de todos os vídeos e todas as lives e compartilhe o canal Fabiano Bandeira com os amigos. Pois é galera, o Botafogo foi ao sul com a vantagem, poderia até empatar o jogo que sairia classificado para a quarta fase, mas errou demais na primeira etapa. O Botafogo entrou com uma formação inicial ali com os 3 zagueiros, gatito no gol, Kevin na direita com o Marcelo, Foster e Canu e o Guilherme Santos na ala esquerda, Caio e Ronda ali na posição de volante, Bruno Nazário e o Luiz Henrique com Pedro Raul mais à frente. Só que nessa formatação, teoricamente o Luiz Henrique não deveria voltar como um extremo ali com o Guilherme Santos pelo lado esquerdo, formação de 3-5-2, o Guilherme é um ala, Botafogo adianta um pouco as linhas e consegue resolver a questão da marcação. Só que isso não aconteceu, o Luiz Henrique voltou bastante por ali e não jogou bem com a bola no pé. Só que não foi só o Luiz Henrique, o time esteve abaixo tecnicamente, confuso e enrolado no primeiro tempo todinho. Sorte que o Paraná também é um bom time para a Série B do Campeonato Brasileiro, mas não é um time com nível de Série A, o Botafogo ainda não perdeu na Série A, o Paraná é o líder da Série B, há diferença aí. E o time paranista acabou esbarrando nas próprias limitações técnicas. O Canu, jogando muito bem mais uma vez, falhou clamorosamente no final do primeiro tempo, ele quase entregou, sorte que o Bressan chutou para fora e o Botafogo foi para o intervalo ali com 0x0 e algo interessante a ser observado. O time teve algumas chances pelo alto e não aproveitou no primeiro tempo. Eu trouxe na análise pré-jogo. Bola aérea é dificuldade para a defesa paranista. Botafogo num determinado momento teve uma falta e dois escanteios a seu favor na primeira etapa, errou tudo e no terceiro escanteio ainda tomou um contra-ataque perigosíssimo. Depois no outro escanteio a mesma coisa. Só numa chance o Pedro Raul cabeceou, mas muito mal para fora. E o Bruno Nazari também tentou dar uma bicicleta em outro lance ali. Eu não sei onde ele estava com a cabeça. Veio a segunda etapa. O Botafogo entrou mais ligado no jogo, tentou marcar um pouco mais alto, conseguiu em determinados momentos e num escanteio, na bola parada com uma movimentação simples do Botafogo, o Marcelo entrou ali sozinho e conseguiu fazer o gol de cabeça, como eu havia trazido aqui mais cedo. Botafogo 1x0 no Paraná. Aí entrou a arbitragem. Já não tinha dado um pênalti para o Botafogo no início do jogo e o árbitro, numa jogada do Botafogo, na parte ofensiva, participou ali, foi fazer meio que um corta-luz. Não sei o que o árbitro foi fazer ali, tocou na bola, o Botafogo até conseguiu um chute, mas o jogador estava marcado, não conseguiu desenvolver a jogada. O lance fluiu com o Paraná, foi lá para a ponta direita, falta que o Guilherme Santos fez, aí o Paraná botou a bola na área, bate e rebate, bola bate na mão do jogador do Paraná, gol do time do sul do país. O Botafogo, mais uma vez, sentiu o gol que tomou e ficou mal na partida, realmente, não conseguia desenvolver ataques. O Paraná, por sua vez, também não ofereceu tanto perigo assim, essa é a verdade. Os três zagueiros do Botafogo se portaram bem, Canu, Marcelo e Foster. O esquema com três zagueiros pode não ter sido ideal para o jogo de hoje, mas as três peças foram bem no jogo, rebateram bolas, desarmaram adversários, tudo tranquilo por ali. O Kevin oscilou na partida, o Guilherme Santos não foi tão bem hoje, Danilo Barcelos entrou no lugar dele, melhorou o Honda, que também não estava tão bem, embora no primeiro tempo tenha participado em muitos momentos na composição do time ali, foi substituído pelo Luiz Otávio, o Juan entrou no lugar do Luiz Henrique, que também não estava bem no jogo, e o Babi entrou no lugar do Bruno Nazário. O Paraná continuava tentando atacar, sem muito sucesso, o Botafogo se fechava razoavelmente bem, e quando o Babi entrou mais à frente, o Paraná tinha colocado peças ofensivas, tinha ido para o tudo ou nada, porque o jogo estava um a um, o Paraná tinha que vencer para se classificar. Com o Babi e Pedro Raul, o Botafogo teve os contra-ataques, teve uma hora que nós tivemos três contra um, o Babi telegrafou o passe e errou, primeira tomada de decisão errada. Depois tivemos lances de dois contra um, novo erro, aí tivemos a bola parada, cruzamento de novo, jogador do Botafogo sozinho, cabeceou na trave, poderia ter feito gol, e mais uma falha na bola aérea da equipe Paranista. Depois, dois contra um, Pedro Raul resolveu levar, e chutou, o goleiro tirou. Aí numa entrada da área, Caio Alexandre foi levantar, a bola foi para o nada. O Botafogo novamente errou, tomadas de decisão. Não pode. O Botafogo evoluiu em termos de marcação, estava evoluindo em termos de contra-ataque, hoje teve alguns problemas com isso, começou a contra-atacar só depois que o Paraná se mandou de vez para o ataque, mas estava evoluindo, e evoluiu no lado esquerdo. O Botafogo foi evoluindo em algumas situações, claro que precisa melhorar em todas, mas não dá para ficar tomando gol todo jogo, ou toma gol no final do jogo, como foi contra o Galho e contra o Flamengo, ou tomou gol logo depois de fazer um, como foi hoje, apesar da interferência clara da arbitragem. Essas coisas não podem ficar acontecendo, e mesmo assim o Glorioso teve lá as chances para atacar no final do jogo, para contra-atacar em vantagem numérica. E como eu vinha dizendo, errou novamente as tomadas de decisão. O Botafogo, desde os amistosos contra o Fluminense, não evoluiu na tomada de decisão, continua desperdiçando muitos ataques, não pode, tem que matar o jogo. Gente, Copa do Brasil, mata-mata. Teríamos que contar com o gatito nos pênaltis novamente. Aí o Botafogo foi novamente para um contra-ataque em vantagem numérica, o Juan conseguiu cruzar, e eu até brinquei no Twitter. Ainda bem que o Paraná fez o pênalti, porque seria capaz do nosso ataque errar novamente. Matheus Babi sofreu o pênalti do Danilo Barcelos, que é muito bom na bola parada, foi lá e fez o gol, que bom para dar moral também para o nosso atleta, para o nosso lateral esquerdo. O Botafogo precisa realmente ter jogadores com moral para que façamos grandes jogos daqui para frente. Apesar das críticas que devem existir, o Botafogo venceu. E aí eu trago também aqui um detalhe para vocês. Quantas vezes jogamos bem e perdemos? Quantas vezes jogamos mal e fomos atropelados? Hoje jogamos, ao meu ver, muito mal e vencemos. Isso também é criar casca. O Botafogo não perde um jogo oficial há muito tempo. O Botafogo está invicto há algum tempo. Isso é importante. Consolidou uma classificação e mais 2 milhões na conta do clube. Importantíssimo também. Botafogo vence, agora tem que trabalhar. Os erros estão aí, estão no vídeo. É só observar, conversar sobre isso, treinar e resolver. Sábado já tem jogo quente. Botafogo e Inter no Nilton Santos pelo Campeonato Brasileiro. Depois tem o Coxa no meio da semana também pelo Campeonato Brasileiro. Calu podendo estrear em uma dessas duas rodadas. Ele que vai trazer qualidade ao ataque e também vai acertar a maior parte das decisões que tomar. Eu creio nisso. Eu acredito muito nisso. Bastante coisa a melhorar. A vitória veio e amanhã vem uma análise mais profunda sobre o que foi o jogo. Beleza, galera? Estamos juntos. Obrigado pelo apoio de sempre. Saudações, alvinegras. Fui! Classificado! E aí